Estrada e a área Praia dos Coqueiros, Couto, no retém estrago, suciúda no Animbot e a loronhada, fulam abril, Tinané. Hoje, o governo for fiar a empresa Montana Diac, rodigando a reabilitação, não é que ele facilita recasso o movimento da comunidade no transporte CIRAM. Duração o tempo da reabilitação durante fulam idam. Supervisor Leonito Muniz explica, o governo for confiança a Montana Diac, Lihusi seleção documento companhia Sanulo, neberra-tama sirane aplicação. Lihusi coordenando documentos, acompanha Sanulo, depois que ela se legisla documento, acompanha todo Luiz SF apoi a deny documento, Já é a forma do movimento gita comigo, ainda estamos fazendo no Rio de Janeiro e no CNA, eu ainda estou tratando, mas também que meuore aqui também estiver realise, London tem também o governo muss supply, mas o governo for confiança a Miami, ela pode torcer o serviço. A montagem do tempo é de 220 reais. Depois, a montagem do tempo, a montagem do tempo é de 304.000 reais. Coordenador Laboratório ADN, Zony Rodrigues Verdial, com a companhia Neuza e de Hadeia Estrada, garante qualidade do futuro, tamba ADN e hala onateste, bom material ngolok implementa. Zony Rodrigues explica, ADN e hala onateste, maibé coordenamos o Laboratório Ministero Obras Publicanian no mos equipetas for Husimov. Gasparinha de Souza, aniceto leite, GMN.